A nova operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta terça-feira por determinação do Supremo Tribunal de Justiça para cumprir mandados de busca e apreensão, prisão temporária e sequestro de bens relacionados aos supostos pagamentos de propinas ligadas ao Plano de Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins, o Plan Saúde. As diligências são o desdobramento da Operação IGEA que investiga crimes supostamente cometidos por integrantes do governo do Tocantins e que foram afastados temporariamente de suas funções por decisão da Corte Especial do STJ. Nesse esquema, no Plano de Saúde dos Servidores, estima-se que tenha sido desviado mais de 40 milhões de reais só em pagamento de propina. Os mandados foram cumpridos em Palmas, Brasília e Itajaí, em Santa Catarina, por servidores da Receita Federal do Brasil e policiais federais. O governador Mauro Carlesse está afastado do cargo de governador do Tocantins desde o dia 20 de outubro. Recentemente, ele precisou ser internado após sentir dores no peito e foi diagnosticado com problema cardiovascular. Carlesse está em São Paulo, segundo o seu advogado, e os deputados da Assembleia Legislativa tentam notificá-lo sobre o processo de impeachment aberto na Casa Legislativa Estadual.